Bom, sábado é dia do quadro, bateu a fome aqui no TBC1. A receita de hoje é leve, mas cheia de sabor. A repórter Leandra Matos conta pra gente como fazer uma versão turbinada da salada Caprese. Vamos ver. A salada Caprese é um prato clássico, de origem italiana da ilha de Capri. A receita é simples e fácil de fazer. E além de ser uma opção saudável, garante surpresas quanto ao sabor. No bateu a fome de hoje, o chefe de cozinha Lucas Santos, apaixonado por comida italiana, fez uma mudança na receita original, deixou do gosto dele e a gente mostra o resultado. O queijo, que era pra ser em pedaços, em lâminas, eu transformei num creme, coloquei uma crocância nesse prato, que são as torradas. E um diferencial, um contraste de sabor, que seria o pó de azeitona, que dá um... como se fosse uma explosão de sabor no prato. Uma diferença bem grande quando você come da clássica, entendeu? A clássica vem desses mesmos ingredientes, porém não tem tanto contraste de sabor, tantos sabores num prato só. Para fazer esse prato delicioso, você vai precisar de... 3 tomates cortados, 100 gramas de azeitona preta, 250 gramas de mussarela de búfala, 200 gramas de creme de leite, 70 ml de leite, um maço de manjericão, creme de balsâmico, 330 ml de azeite, um pouco para o creme de búfala e o restante para o azeite de manjericão, sal a gosto e um dente de alho. Comece pelo creme de búfala. Bata no liquidificador a mussarela, o leite e o creme de leite. Acrescente o azeite aos poucos para deixar a mistura mais cremosa e saborosa. Então quando estiver nessa textura aqui, bem lisa, é o ponto certo daí. Tempere o creme com sal a gosto. Depois é hora de fazer o azeite de manjericão. Para isso, você vai precisar que a folha passe por um processo chamado branqueamento. O branqueamento é você cozinhar em uma água bem quente, fervendo, qualquer legume, qualquer folha e depois dar um choque térmico dele na água gelada. Isso vai paralisar a coxão dela e vai fazer com que potencialize a cor dela também. Isso é ótimo também para congelar alimentos e tudo, porque você vai prevalecer a cor viva desse alimento e vai estabilizar a coxão dela ali e já vai deixar um pré-cozido dela. Pegue as folhas já tratadas, retire o excesso de água e depois bata no liquidificador o manjericão, o azeite e um dente de alho, até que a cor da mistura esteja bem verdinha. Depois é só peneirar. Enquanto isso, vamos aos detalhes. Coloque as azeitonas no micro-ondas por 10 minutos para desidratá-las. Na metade do tempo, confira como está o processo. Assim que retiradas do micro-ondas, elas devem ser trituradas. Para acompanhar o prato, vão torradas feitas com pão baguete italiano. Elas devem ser regadas com azeite e levadas ao forno na temperatura de 200 graus até dourarem e ficarem crocantes. Tudo pronto! Agora é só montar o prato. Coloque os tomates no prato e tempere com sal e pimenta do reino. Despeje o creme de búfala, o creme de bálsamo e o azeite de manjericão. Finalize com o pó de azeitona, mas cuidado com a quantidade. Todo ingrediente, quando você desidrata, ele intensifica o sabor. Então, essa azeitona vai ficar um pouco mais salgada e mais intensa no sabor. Agora a gente finaliza com umas folhas de manjericão. Sirva junto com as torradas. A receita é uma ótima opção para receber visitas em casa e pode ser usada como acompanhamento ou até mesmo prato principal. Um prato que você, em 15 minutos, 20 minutos, você consegue já preparar ou receber visitas, como uma entrada, como um petisco, um tira-gosto e até para acompanhar. Você pode servir junto com a carne, se preferir também. Chegou a hora de experimentar a salada Capresse, incrementada pelo Chef Lucas. Obrigada. É um mix de sabores. Tem acidez, crocância, doçura e é um prato fresco. Essa receita aqui só ficaria mais gostosa se eu estivesse comendo lá na ilha de Capri, na Itália. Quem sabe, viu? Agora, vamos comer mais, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.